Bom pessoal, essa aqui é uma Renault Master Nós instalamos um kit de suspensão auxiliar na traseira Quem tem esse caminhão sabe que é um caminhão problemático A maioria das vezes já sai de fábrica, já calçado no batente Se você coloca a mola extra, você não consegue andar com ela vazia Porque ela pula muito, com a bolsa você não tem esse problema Você consegue equalizar, consegue carregar a carga que você quiser E as vezes até para carregar facilita também Você sobe e desce de acordo com a sua necessidade E pode colocar o peso que você quiser, que ele vai conseguir carregar tranquilamente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.